Música Agora sim nós vamos acompanhar um concurso que chamou a atenção para os alunos de engenharia civil. É o concurso de pontes, feito com palitinhos de picolé. O Centro Universitário DC, na última terça-feira, teve uma atração diferente. Uma competição de pontes de palito de picolé. Os acadêmicos do curso de engenharia civil tiveram a tarefa de construir uma ponte com palitos de picolé, fio de pesca e cola. Bom, o concurso de pontes de palitos que a gente desenvolveu aqui, organizou, ele é uma atividade pedagógica importante para a formação dos nossos alunos. A ponte é um sistema construtivo, um sistema estrutural. O que é um sistema? É uma corrente. Uma corrente tem elos e nós estamos à procura do elo mais fraco. Dentro de uma construção a gente tem isso. E nós precisamos ensinar na prática para o aluno. E essa é uma atividade que parece lúdica, parece uma brincadeira, mas na verdade é uma atividade que exige projeto, exige estudo, exige um aprofundamento no conhecimento dos materiais envolvidos, nas ligações, no processo construtivo e nos fenômenos estruturais que vão acontecer a partir da aplicação da carga. Então é muita coisa sintetizada nessa construção e é uma oportunidade fantástica para os alunos aprenderem. A ponte tinha que ter no máximo 800 gramas e vencer um vão livre de 100 centímetros. Para medir a quantidade da carga utilizada para romper as pontes, foi utilizado o pórtico de reação do centro universitário. O concurso foi transmitido ao vivo no CEP, Centro de Estudos e Pesquisa da UDC e pelo canal no YouTube. É aberta para alunos que já invadam a fase profissionalizante do curso. Infelizmente os alunos do começo do curso participam de uma maneira mais discreta, porque o problema da engenharia é bastante complexo e ele precisa de muitos conhecimentos. Então as equipes são abertas para a participação de qualquer aluno do curso de engenharia, mas em todas essas equipes é obrigatória a participação de alunos que estejam concluindo o curso, para liderarem e fazerem essa transferência de conhecimentos para os alunos de começo de curso. A construção da ponte é feita em grupos. Vencia quem estimasse o mais próximo que a carga romperia. Os universitários estudaram durante muito tempo para saber como deve ser feito. A gente ficou três semanas trabalhando durante o tempo que a gente tinha folga na faculdade, e fomos desenvolvendo a ponte, fazendo os bans inferiores, superiores, fazendo os travamentos, tentar chegar na carga que a gente preveniu. Na preparação para a competição e no dia, os acadêmicos, além de colocarem o aprendizado das aulas em prática, eles também têm a oportunidade de ter um conhecimento a mais na formação acadêmica. Muito interessante, é uma experiência para a gente muito importante, a gente vai carregar isso para sempre, descobrimos os erros e vamos estar melhorando para a próxima. Eu acho muito importante para a gente isso. É interessante, é uma prática, é difícil a gente recém-formado sair já fazendo uma ponte, assim a gente já ter uma ideia, como os erros que aconteceram, por exemplo, a nossa ali, foram os bans inferiores que não aguentou. Então a gente trabalhou nisso, infelizmente não deu certo. Notícias fica por aqui, mais informações ao vivo a partir das 6h30 da tarde. Nós nos vemos na próxima edição, até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho